Queridos, queridas, tudo bem? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, essa parte aqui, a gente vai fazer uma miscelâneazinha aqui, uma mistura aqui de questões daquilo que a gente aprendeu, beleza, gente? Não vou ensinar nada novo neste bloco, tá? Nada novo. Vamos só fazer um treinamentozinho, tá legal? Algumas questões interessantes de concurso, que é o que eu acredito, legal? Realmente, matemática, teorizando, 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 é para o cara que é matemático, como eu, né, que gosto. A maioria aqui está com um objetivo muito claro em mente, certo? Então, você não quer ser matemático, você quer passar no concurso, quer passar, enfim, né? É num certame qualquer aí. E aí, gente, é para isso que eu estou aqui, beleza? Então, vamos lá, gente, fazer um treinamentozinho aqui, tá? Vamos lá, miscelânea, vamos fazer uma misturada aí do que a gente já aprendeu. Vamos lá, vamos começar aqui. Câmara Municipal, Bragança, São Paulo. Jair tem que tomar dois remédios por sete dias, de acordo com as seguintes doses. Dois compridos de Sonecol, de seis em seis horas. Três compridos de Apetitil, de oito em oito horas. Percebeu que ele tem que tomar por sete dias? Sete dias, hein, gente, tá? Todo dia, de seis em seis horas, toma dois compridos de Sonecol, três compridos de Apetitil. Jair iniciou o tratamento tomando simultaneamente as primeiras doses dos dois remédios. Tendo cumprido corretamente as orientações do tratamento, o total de comprimidos dos dois remédios que Jair tomou o término do tratamento foi de... Então vamos lá, meus amigos, vamos pegar aqui, vamos começar pelo Sonecol. Sonecol, ele toma de seis em seis horas. Vocês sabem que o dia tem vinte e quatro horas. E aí ele toma comprimido de seis em seis horas, né? Ou seja, ele toma comprimido quatro vezes ao dia, né? Quatro vezes ao dia, ok? Quatro vezes ao dia, sendo que cada vez ele toma dois comprimidos. Cuidado, hein, galera, tá? Ele toma dois comprimidos. Ele não toma um não, toma dois. Ou seja, por dia, por dia, ele toma oito comprimidos. Por dia. Já o Apetitil... Rapaz, acho que vou tomar esse remédio, hein? O que você acha, Cris? Preciso tomar um remédio para abrir o apetite, né? Para ficar legal, né? Então, Apetitil são de oito e oito horas. De oito e oito horas. Mas, então, vinte e quatro horas, divide por oito horas, né? Ele toma três vezes ao dia. Não é isso, gente? Oito e oito horas, divide vinte e quatro por oito. Tá legal? Inclusive, gente, vem comigo, gente. Vem comigo. Inclusive, tá legal? Até vou fazer um comentário aqui. Mas já que a gente está aprendendo, né? O comentário é relevante. Repare que a quantidade de... O número de horas, né? Que eu levo para tomar de um remédio em relação ao outro. Repare que normalmente é assim. É uma vez ao dia, né? Ah, toma uma vez ao dia, né? Tá tudo bem. Agora, fala assim, ó. Geralmente é. De oito em oito horas. De doze em doze horas. E de seis em seis horas. Às vezes, quatro em quatro, né? Seu cara, né? Mas de oito em oito, seis em seis, doze em doze. Por quê? São números que dão para dividir pelo vinte e quatro. Né, galera? Tá? O vinte e quatro é divisível por eles. Eu consigo pegar de vinte e quatro, dividir por seis, dá quatro. Pega o vinte e quatro, dividir por oito. Dá três vezes. Pega o vinte e quatro, dividir por doze, dá duas vezes. Ou seja, são números que são divisores do número vinte e quatro, né? Dificilmente, dificilmente você vai pegar aqui um remédio. O cara dizia assim. Ah, você toma esse remédio de sete em sete horas. Porra, vinte e quatro não dá para dividir por sete. Né? Então, né? Não vai aí. Aí vai ficar diferente, né? De um dia para outro. Não é isso, galera? Aí não tem muito sentido. Não é legal? O objetivo é que se eu tomar o remédio hoje, oito horas da manhã, no dia seguinte eu tomo remédio oito horas da manhã. E para isso tem que ser um divisor do vinte e quatro, né? Bacana. Então, repara que tudo tem um fundo matemático, né? Então, galera, vinte e quatro dividido por oito dá três vezes ao dia. Só que aqui eu tomo três comprimidos, né? É isso mesmo? Três comprimidos de apetitil. Tô precisando tomar esse remédio, né? Tô comendo pouco, cara. Três vezes três dá quanto? Dá nove comprimidos por dia. Isso significa que o... Qual o nome do cara que eu esqueci, cara? Qual o nome dele? Jair. Significa que o Jair, ele toma oito mais nove. Ele toma dezessete comprimidos por dia. Por dia. Nossa senhora. Toma dezessete comprimidos por dia. O cara tá quase hipocondríaco, né? Dezessete comprimidos por dia. Mas aí a pergunta do cara não foi por dia, foi sete dias, né? Sete dias. Nós vamos pegar esse aqui, vamos multiplicar por sete. Sete vezes sete, quarenta e nove. Vão quatro. Sete vezes... Sete vezes um, sete. Sete, quatro, onze. Então, ele tomou cento e dezenove comprimidos em sete dias. Nossa senhora, meu lindo. Cento e nove comprimidos é a letra D. É D, é D, é D. É D, é D de dado. Show de bola, galera. Então, aqui, ó. Só conceito básico, gente. Só conceito básico. Divisão, multiplicação, entendeu? Tal, tranquilo. Câmara Municipal, gente. Câmara Municipal, isso aí. Uma próxima, uma próxima. Bem! Esse aí é pra Magistério, né? Magistério aqui. Esse aqui foi Magistério aqui do Rio. João escreveu todos os números naturais de quarenta e sete a duzentos e cinquenta. Qual é a quantidade de algarismos aqui, gente? Aqui é importante. Vem comigo, galera. Vem comigo. Aqui é importante nas primeiras aulas. Você não confundir número com algarismo. Tá vendo aquelas coisas que parece boba, né? O cara ficou enchendo o saco lá com o nome, né? A gente tem dez dedinhos. A gente tem dez dedinhos. Por isso que o cinema é decimal. Palhaçada, porra! Não é palhaçada, tá vendo? Aquelas aulinhas lá de algarismo, número. A diferença de algarismo e número, gente, aparece aqui. Por exemplo, o número cinquenta e dois. É um número, cinquenta e dois. Mas ele é composto de dois algarismos. E é isso que ele tá perguntando aqui. Quantos algarismos? Tá perguntando quantos números? Tá perguntando quantos números? Aí eu escrevo do quarenta e sete ao duzentos e cinquenta. Quantos números? Né? Eu escrevi, não. Ele não perguntou. Ele perguntou quantos algarismos. Hum, garotinho. Não pode dar mole, não, né? Então, olha aqui. Vamos lá. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Vamos, DJ. DJ Christian. Então, olha lá. João escreveu todos os números naturais de quarenta e sete a duzentos e cinquenta. Bom, galera. Então, nós temos aqui números com dois algarismos, né? Quarenta e sete até noventa e nove, né? Deixar até noventa e nove. E ainda nós vamos fazer separado, tá? Quarenta e sete até noventa e nove. Tá bom? De dois algarismos são todos os números de dois algarismos, né? E depois a gente vai fazer do cem. Do cem, né? O cem é o primeiro com três algarismos. Até duzentos e cinquenta. Então, a minha pergunta para os queridos. Do quarenta e sete até noventa e nove, nós temos quantos números, né? Vou fazer a continha aqui, ó. Noventa e nove menos quarenta e sete, né? Da cinquenta e dois, né? A subtração da cinquenta e dois. Então, nós temos aqui cinquenta e três números. Cinquenta e três números com dois algarismos, né? Vem comigo, certo? Cinquenta e três números de dois algarismos. Bacana, né? Cinquenta e nove deu cinquenta e dois, então mais um, né? Cinquenta e dois mais um, cinquenta e três números de dois algarismos. Então, nós vamos... Não? Eu fui e não entendi, ó. Tá perguntando por que eu somei mais um? Você tá de sacanagem com a minha cara? Você acha que eu tô fazendo papel de quê? De palhaço? Porra, eu falei essa porra lá no começo, só na aula de subtração. Você ainda não memorizou isso? Ah, fala sério, meu. Fala sério. Tu que lembrava lá, aquele papinho lá? Do oito até o doze. Lembra lá? Doze menos oito dá quatro. Né? Doze menos oito dá quatro. É assim, oito, nove, dez, onze, doze. Tem cinco números. É. Porque a diferença é isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Lembrou? Então, volta lá na porra da aula e vai assistir. E não fica enchendo o meu saco, né? Tem que fazer revisão, hein? Tem que fazer revisão. Não dá esse mole não, entendeu? Eu que eu não tenho código. De 47, não adianta subtrair. Tem que subtrair e somar mais um. Porque... Desculpa, Emya. Porque a subtração me dá os intervalos entre um número e outro. Não me dá a quantidade de números. A quantidade de números eu tenho que somar mais um. Nós falamos isso lá na aula de subtração. Pelo amor de Deus, não me faz passar vergonha, não. Então, eu tenho aqui cinquenta e três números de dois algarismos. Dois algarismos, né? Eu quero saber a quantidade de algarismos. Então, o que eu vou fazer? Volta lá, DJ! DJ Christian! Vou pegar cinquenta e três, vou multiplicar por dois. Né? Porque cada número tem dois algarismos. Certo? Então, vamos ter aqui cento e seis algarismos. Ah! Cento e seis algarismos. Vamos fazer a mesma coisa do número cem até o número de zentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta menos cem dá cento e cinquenta. Isso a gente faria até de cabeça, né? Então, na verdade, eu tenho cento e cinquenta e um números. Aqui tem que somar mais um aí, hein? Legal? E lembrando aos meus queridos, aos meus lindos, às minhas lindas, que, na verdade, cada número desse aqui tem três algarismos. Três. Então, eu vou pegar cento e cinquenta e um, vou multiplicar por três. Para saber a quantidade de algarismos, né? Isso dá quatrocentos e cinquenta e três algarismos. Cada número tem três algarismos, certo, gente? Tá? Então, do quarenta e sete até o noventa e nove, eu gastei cento e seis algarismos. Do cem até o duzentos e cinquenta, eu gastei quatrocentos e cinquenta e três algarismos. Qual é o total de algarismos? Qual é? Eu vou... Ih, rapaz, tem que voltar aqui, né? Vou pegar cento e seis, vou somar com quatrocentos e cinquenta e três. Aqui vai dar nove, aqui vai dar cinco, aqui vai dar cinco. Quinhenta e quinta e nove é gabarito. B de beijo. Deixa eu botar preto não, né? Porque o preto ali não realça, né? Não realça. B de beijo. Show de bola, meus lindos. Ó, questão clássica, hein? Vem comigo, questão clássica, tá, gente, tá? Bota um asteriscozinho aí, tá legal? Esse curso aqui não é um curso que priorize exercícios, tá legal? Aqui, a função do exercício aqui é só ilustrar a aula, certo? Se fosse um curso normal, eu faria muito mais exercícios, tá? Mas, pô, você tá onde? Você tá onde? Você tá onde? Você tá no TEC com cursos. TEC com cursos, qual é o forte do TEC com cursos? Aquilo que ele é foda! É a resolução de questões, né, gente? Não tem igual. Bacana, gente? Não tem igual. Então, gente, TEC com curso aqui, tá? Legal? Então, exercício é o que não falta aqui no TEC. Exercício é o que não falta. Então, não tem se vai vir... Ah, mas aí tem pouca questão, meu irmão. Meu irmão. Não me faça rir, né? Não me faça rir. O TEC é foda em questões. Foda! A próxima, vamos. Metrô São Paulo. Galera, eu queria chamar a atenção aqui, a técnica aqui de divisão, tá? E fugindo um pouco daquele lugar comum, de dividir números, né? Comuns. Aqui a gente vai dividir minutos e segundos. Eu queria chamar bem a atenção de vocês pra isso aqui. Vou prestar atenção aqui, gente. Alguns trens do metrô apresentam informações aos usuários em forma de pequenos filmes. Um desses filmes durava 8 minutos e 30 segundos. Um filme... Dura 8 minutos e 30 segundos. E precisava ser apresentado em 6 partes de mesma duração. Então, gente, eu vou pegar esses 8 minutos e 30 segundos. Vem comigo, galera. E vou dividir em 6 partes iguais. 6 partes iguais. 8 minutos e 30 segundos. Vem com 6 pedaços. Pá, 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 pá. Que conceito é esse? Primeira pergunta, qual o conceito que eu vou usar? Pegar um número maior e dividir em partes menores. Entra como é que o conceito é importante? Que operação eu estou fazendo, gente? Eu estou fazendo a operação de divisão. Pegar um número maior e quebrar em partes menores. É isso, gente, né? Dividir em partes menores. E ele falou de mesma duração. Então, é divisão, né? Pegar 8 minutos e 30 segundos. Vou fazer aqui, ó. 8 minutos... E 30 segundos. E vou dividir por 6. Vamos prestar muita atenção no que eu vou fazer aqui. Muita atenção, gente, tá? Isso que eu vou fazer, se tivesse hora aqui, seria a mesma coisa. Hora, minuto e segundo, seria a mesma coisa. Bom, eu vou começar dividindo pela esquerda aqui, tá? Pegar 8 e dividir por 6. 8 dividido por 6 dá 1. 8 minutos dividido por 6 dá 1 minuto. 1 vezes 6 dá 6 e sobram 2 minutos. 2 minutos dividido por 6 não é uma conta exata. 2 por 6 não é uma conta exata. Então, olha o que você vai fazer. Você vai pegar esses 2 minutos e vai transformar em segundos. Você vai passar para a unidade de baixo. 2 minutos, você sabe que são 120 segundos. 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos tem 120 segundos. Você vai transformar em segundos e vai somar com os segundos. Você já tinha, você já tinha 30, né? Você vai ficar com 150 segundos. E agora você vai continuar a conta normalmente. 15 por 6 dá 2. 2 vezes 6 dá 12. Para 15, 3. Baixo 0. 30 por 6 dá 5. 5 vezes 6 dá 30. Para 30, nada. Então, deu 1 minuto e 25 segundos. Então, pegando 8 minutos e 30 segundos e dividindo em 6 pedaços. Os 6 pedaços serão do mesmo tamanho e cada um vai ter 1 minuto e 25 segundos. Gabarito D de dado. D de divino. D de dédalo. D de Deus. Tá bom? Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Como sempre, um prazer enorme testar aqui com vocês. Até o próximo bloco. Até a próxima aí. Valeu, gente. Beijão do Gordô. Valeu.